Música Presos em cadeias por amor a Jesus São decapitados por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para Não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora são mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar Podem odiar Perseguir e matar Mas nem a morte Cala Fiel adorador Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar Perseguir e matar Mas nem a morte Cala Fiel adorador Muitos estão em prisões Muitos estão em prisões Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para Não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo dentro De prisões Seu coração está livre Para adorar Prisão Não cala Fiel adorador Perseguição Não cala Fiel adorador Podem odiar Perseguir e matar Mas nem a morte Se cala Se cala Fiel adorador Deus Tem por uma coroa Trocar Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Mas nem a morte cala, fiel adorador Fiel adorador Mas nem a morte cala, fiel adorador Mas nem a morte cala, fiel adorador